Olá Marilene, meu nome é Jônio Stombini e esse é o InfoSquete. No InfoSquete de hoje, eu vou dar continuação ao InfoSquete da semana passada, continuando na pegada das siglas da NBA. Não viu o vídeo da semana passada? Tá aí, assiste aí. Então, continuando nesse tema das siglas, já que a NBA já está começando por aí, eu vou mostrar cá na sigla o que representa dentro do Box Score da NBA. Box Score nada mais é que aquela tabela de estatísticas que sai logo após o jogo que você pode conferir no site da NBA e que todo mundo fala sobre esse tema. Então, vamos lá. Ok, começando essa tabela, que ela é bem extensa, a primeira coluna representa o Player. Player nada mais é que o jogador, né? Acho que isso não precisa traduzir. Na sequência, nós temos a posição do jogador, ou seja, conforme o vídeo passado, a posição. Guard, Power Forward, Center, ou seja, o alarmador e tudo mais. Alarmador, pivô, alarmador, como você queira. Vai estar aí na segunda coluna dessa tabela. Na terceira coluna, vem os minutos, que a sigla é MIN, de minutos. Ou seja, quantos minutos cada jogador daquela linha jogou durante a partida. Na sequência, a próxima coluna dessa tabela é o FGM-A. Ou seja, field goals made, tracinho attempt. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Para falar ou seja. Quantos lances, quantos chutes, quantos arremessos o jogador fez em relação ao quantos ele tentou. No caso da tabela ali do Kawhi Leonard, por exemplo, ele tentou dois, ele tentou sete e converteu dois. Ou seja, duas conversões para sete tentativas. Na sequência dessa coluna, nós temos o TRE, 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 não. TROIS, em francês. Vou ler o que eu já falo francês, de falar francês. Nada a ver. Não, é TRE POINTS MADE, traço, attempt. Ou seja, arremessos de três pontos feitos, barra quantos ele tentou. No caso, continuando aí, no exemplo que eu peguei do Kawhi Leonard, dessa tabela em específico, ele tentou cinco lances e converteu um. Ou seja, um, traço, cinco. Na próxima coluna dessa tabela, nós temos o FTM, traço, A. Ou seja, ou seja, de novo. Quer dizer, free throws made, traço, attempt. Quantos lances livres ele converteu de quantos ele tentou converter. No caso do Tony Parker, nessa tabela aí, ele tentou seis arremessos e converteu quatro. Na sequência dessa tabela, nós temos o maisinho, barra, menosinho. O que significa isso? Na real, é quantos pontos o time fez para mais ou para menos, enquanto aquele jogador estava em quadra. No caso do Tony Parker, nessa tabela, tem o mais 14. Ou seja, enquanto aquele jogador estava em quadra, o time dele aumentou 14 pontos. Continuando nessa tabela, na nossa tabela, as próximas colunas são OFF, DEF e TOT, TOT. Que significa o OFF, offensive, rebounds. O DEF, defensive, rebounds. E o total, é o total de rebotes. Ou seja, OFF, é quantos rebotes o jogador pegou no ataque. DEF, quantos rebotes o jogador pegou na defesa. E o TOT, é simplesmente o total de rebotes daquele jogador. No caso dessa planilha, dessa tabela, você pode ver que o Tony Parker pegou um rebote na defesa, no ataque, perdão. O Kawhi Leonard pegou três rebotes na defesa. E o total do Kawhi Leonard, por exemplo, foram três. Na próxima coluna, um item que é bem usado, ou que vale bastante na NBA, que as pessoas, principalmente, para o próximo vídeo, do próximo InfoSquete, que eu vou falar um pouquinho mais, é o AST. A sigla AST representa assistências. Quer dizer que, quantas bolas o jogador passou para outro jogador, e aquele outro jogador converteu. No caso do Kawhi Leonard, ele teve três assistências. Ou seja, ele passou três bolas, e o outro jogador converteu as três bolas. Na sequência, nós temos a sigla chamada PF, ou Personal Faults. Quantas faltas o jogador, faltas de faltas pessoais, quantas faltas o jogador fez durante a partida. Continuando nessa tabela, nós temos o TO, que é, na verdade, quantos turnovers aquele jogador cometeu na partida. Turnover, para quem não sabe, é quando o cara perde a bola. Bom, resumindo a isso, perdeu a bola, ou alguém roubou a sua bola. O ataque dele não foi efetivo, ele perdeu a bola e resultou num contra-ataque do time adversário. Na sequência, nós temos o BS. BS e o BA, que é Blocked Shots e Blocked Against. Ou seja, nada mais é que os tocos. BS, é quantos tocos o cara levou, e o BA, é quantos tocos ele deu na partida. E para finalizar essa tabela, que é bem grande, nós temos o PTS, que é a sigla de pontos. Ou seja, quantos pontos o jogador fez durante essa partida inteira. Então, ali tem o resumo de quantos pontos ele fez durante toda essa partida. Bom, o vídeo é um pouco grande e maçante, mas é isso aí. Não tinha como fazer diferente. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o joinha. E é isso aí, Marilenada. Se inscreve no canal, assista os outros vídeos. Aquilo que vocês sabem já fazer de praxe. Obrigado, Basquete Cascavel. Ah! Não se esqueçam que a loja do Basquete Cascavel está no ar. E lá você encontra alguns produtos para o Basquete e algumas camisetas oficiais do canal do Basquete Cascavel. E espero sua visita lá. Vai lá. Está esperando o quê? Corre lá. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho